Olá pessoal, meu nome é Rafael Casarotto, sou acadêmico do curso de Agronomia da Unigui e hoje venho aqui apresentar para vocês o processo fotossintético e seus efeitos nas culturas de interesse agronômico. Esse trabalho foi desenvolvido durante a disciplina de Plantas de Lavoura II, sobre a orientação do professor Ivan Ricardo Carvalho. Então, dentro das culturas abordadas nesse trabalho, estão as culturas de interesse agronômico tratadas na disciplina de Plantas II, sendo elas os cereais de inverno, como o trigo, centeio, cevada, triticale, aveias e também o azevém, culturas como canola, girassol, cana-de-açúcar, mandioca e outras. Então, a fotossíntese é a principal fonte de energia para os seres autotróficos, no caso, as plantas. Ela baliza o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Então, esse crescimento e desenvolvimento vai ser balizado pela taxa fotossintética líquida, que é resultado da fotossíntese bruta produzida pela planta, diminuindo a respiração e fotorrespiração no caso das plantas C3. Em plantas C4 e CAM, não se considera a questão da fotorrespiração. Os fatores ambientais, genéticos e manejo também interferem na eficiência fotossintética e serão abordados ao longo desse trabalho. Aqui a gente tem uma representação, onde a fotossíntese ocorre com a presença da água absorvida pelo sistema radicular, o gás carbônico que entra através dos estômatos, a energia solar que incide sobre o docel de folha das plantas, produzindo glicose e liberando oxigênio para a atmosfera. Então, o processo fotossintético trata-se da energia solar capturada e convertida em energia química na forma de adenosina trifosfato, ou ATP. As moléculas de clorofila presentes nas folhas têm a capacidade de absorver a radiação solar. Isso ocorre quando um fóton de luz se choca com uma partícula de clorofila. Essa clorofila absorve fortemente as luzes vermelha e violeta. Aqui a gente tem uma tabela do espectro de radiação eletromagnética em relação aos comprimentos de onda. Então, as ondas de comprimento de onda mais absorvidas para a fotossíntese seriam a vermelha, que se situa no comprimento de onda de em torno de 680 nanômetros, e a violeta em torno de 415 nanômetros. Então, a equação fotossintética tem que seis moléculas de gás carbônico mais seis moléculas de água, convertidas através da luz, em glicose e seis moléculas de oxigênio. Então, a fotossíntese é dividida em duas fases. A chamada fase clara, que corresponde a um período onde ocorre obrigatoriamente a presença de luz, e a fase escura, onde ocorre também com a presença ou ausência de luz independentemente. Então, na fase clara, ocorre a absorção de luz e a transferência de elétrons nos fotossistemas. Estes são os conjuntos de proteínas, pigmentos e transportadores presentes nas membranas do tilacoides, que são estruturas presentes no cloroplasto da célula vegetal. São dois fotossistemas, o fotossistema 1, que absorve comprimentos de onda de 700 nanômetros ou mais, e o fotossistema 2, responsável pela absorção de ondas de 680 nanômetros ou menos. Então, o fóton de luz atinge o fotossistema, a sua energia é transferida até o centro de reação e entra em contato com a clorofila. A clorofila vai se energizar, vai liberar elétrons H+, que posteriormente formarão o ATP e o NADPH, moléculas de energia que são utilizadas na fase escura da fotossíntese. Então, aqui a gente tem uma representação dos fotossistemas da fase clara, as energias chegam no fotossistema 2 e o fotossistema 1, liberam H+, que são convertidos aqui em cima em NADPH e ATP. Essas moléculas de energia serão utilizadas para a fabricação de glicose na fase escura. Então, temos a fase escura, que ocorre, como eu falei, com a presença ou ausência de luminosidade, ela também é conhecida como ciclo de Calvin. Ocorre a formação de uma molécula de glicose a partir da fixação de gás carbônico pela proteína Rubisco. Então, são seis voltas do ciclo de Calvin, produzem uma molécula de glicose e 12 gliceraldeídos 3-fosfato. Nessas seis voltas, então, para produzir uma molécula de glicose, vai ser consumido 12 ATP e 12 NADPH. Dos 12 gliceraldeídos 3-p, dois formam glicose e dez regeneram a molécula RUDP, como será possível observar posteriormente. Então, a biosíntese da glicose a partir do ciclo pode ocorrer da seguinte forma. Sofrer a isomerização para a hidroxacetora fosfato por uma triose isomerase e as duas moléculas se unem, formando frutose 1-seris-difosfato, mediante a enzima disfosfofrutose aldolase. A frutose disfosfato, então, é desfosforilada para dar frutose 6-fosfato, a qual se isomeriza para a glicose 6-fosfato, rendendo, finalmente, glicose 1-fosfato, que é a precursora do amido, então, a molécula de glicose. Aqui a gente tem o ciclo de Calvin, a sua representação. O CO2 é fixado pela Rubisco, aqui nessa parte, na parte da fixação de carbono. São produzidos, então, compostos orgânicos e aqui ocorre a formação da glicose. E a terceira fase do ciclo é a regeneração da ribulose de fosfato, ou RUDP, que vai ajudar na fixação de carbono. Então, existem três tipos de metabolismo nas plantas. As plantas de metabolismo C3 convertem energia através do ciclo que eu comentei agora há pouco. Então, ocorre a fotorrespiração, que é responsável por grandes perdas de produtividade das culturas. Em alguns casos, ocorre um alto grau de presença de oxigênio em volta da Rubisco, e essa proteína acaba capturando um oxigênio em vez de um gás carbônico. Isso vai desperdiçar uma molécula de carbono que poderia ser produzida no ciclo. Essas plantas consideradas o metabolismo C3 não apresentam adaptações fotossintéticas para diminuir os efeitos da fotorrespiração. Então, 85% das plantas existentes do planeta têm esse metabolismo, dentre elas os cereais de inverno, citados, trigo, aveia, cevada, triticale, centeio, aveias e azevem. A questão da soja também, o girassol, canola e o feijão, dentre outras plantas. O metabolismo C4 já apresenta formas de diminuir os efeitos da fotorrespiração. Ele separa as fases que necessitam de energia fisicamente. Então, as reações dependentes da luz vão ocorrendo no mesófilo, e a fase escura, que seria o ciclo de Calvin, na bainha do feixe vascular. Então, a enzima PEP carboxilase captura o gás carbônico e transforma em oxaloacetato. Esse oxaloacetato é transformado em malato, que é enviado para dentro da bainha do feixe vascular. E de lá, ele é quebrado, liberando o CO2 e regenerando um piruvato, que consome ATP, regenerando também a enzima PEP carboxilase. Então, com isso, vai ter uma alta concentração de CO2 e baixo CO2 em volta da rubisco, fazendo com que sejam menores as chances da mesma capturar um oxigênio e acabar perdendo energia. Plantas desse sistema são exemplos do milho, sorgo, a cana, culturas, plantas invasoras, como a tiririca, a veldroega e o milhão, e também o painso. Aqui a gente tem uma representação do esquema, o gás carbônico sendo capturado pela PEP carboxilase e sendo transformado até que ele entre dentro da bainha do feixe vascular, onde é quebrado em CO2 e piruvato. O CO2 é utilizado pela rubisco para o ciclo de calve. Então, temos também as plantas que são adaptadas a condições de alta temperatura, em que ocorre o metabolismo Kahn. Então, o metabolismo Kahn separa as fases da fotossíntese em tempo e não fisicamente. A fixação de gás carbônico ocorre à noite, quando a planta vai abrir os estômagos e vai permitir a entrada no CO2. E de dia, a cora faz a fase escura, ou seja, o ciclo de calve, onde os estômagos vão ficar fechados, mas vai depender da captação de CO2. Então, ocorre da mesma forma. A PEP carboxilase vai captar o CO2, ela vai ser transformada em oxaloacetate, posteriormente em malato ou outros ácidos orgânicos, sendo transferido para a bainha do feixo ascular, no caso, sendo armazenado primeiramente no vaculo, e no dia seguinte, sendo transferido em volta da rubisco e quebrado, gerando uma molécula de CO2. Isso também diminui a presença de oxigênio ao redor da rubisco, fazendo com que não haja perda por conta da captação errada de uma molécula. Então, são plantas desse tipo, são plantas como o abacaxi, o agave, os cactos, espadas de São Jorge, geralmente plantas adaptadas a ambientes muito quentes. Então, aqui a gente tem os fatores que afetam a fotossíntese, eles podem ser divididos primeiramente pelos fatores externos. Então, sendo a intensidade de radiação solar, onde dias muito nublados vão ter uma menor intensidade de radiação solar, temperatura e umidade. Então, altas temperaturas e baixas umidades farão que a planta feche os estômagos para não perder a água e, consequentemente, diminui a taxa fotossintética, porque não vai ter CO2 para a planta captar. Disponibilidade de CO2 também, se não tiver CO2 na atmosfera, a planta não vai conseguir realizar o ciclo de calve. A disponibilidade de água, que é utilizada para liberar íons H+, é na fase clara. A disponibilidade de nutrientes, principalmente o fósforo e o potássio. O magnésio é componente importante da clorofila, e o fósforo atua nas moléculas de ATP, que seria a fonte de energia, e também a salinidade, que diminui a concentração de gás carbônico nas folhas. Temos também os fatores internos, que seriam a estrutura das folhas, o índice de área foliar, quando maior o índice de área foliar, então mais vai ser a área fotossinteticamente ativa, e mais vai ser possível realizar a quantidade de fotossíntese. Também temos a sanidade das folhas, por isso é importante manter a lavoura, o seu docel de plantas limpo, sem a presença de doenças, evitar as pragas desfoliadoras. Então a sanidade é importante para manter ativa a área fotossintética, para não ocorrer a diminuição da mesma. Também interfere a estrutura dos cloropastos, o acúmulo de produtos da fotossíntese nos cloropastos. Então se tiver muito material produzido pela fotossíntese, ela vai diminuir. Também a concentração de enzimas que catalisam as reações químicas. Então o excesso de iluminação também traz problemas, podendo ser por fotoinibição, que é causada em danos ao fotossistema 2, ou seja, vai ocorrer a perda da proteína, que transfere os elétrons da P680 até a plástica quinoa. Isso é reversível, pode ocorrer a volta da proteína. Também tem a fotooxidação, que é irreversível. Ocorre quando os pigmentos receptores de luz, eles ficam muito tempo excitados, interagindo com o CO2 e produzindo radicais livres. Esses radicais livres podem acabar destruindo os pigmentos. Existe a presença da enzima, conhecida como sódio, que combate os radicais livres, mas acaba sendo insuficiente quando for exposta a altas luminosidades em tempo prolongado. Então o CO2 é importante ressaltar também o ponto de compensação, que seria a concentração do CO2 no qual a fotossíntese líquida é zero. A partir somente deste momento que vai ocorrer o acúmulo de reservas e o crescimento das plantas. Então no metabolismo C3 o ponto de compensação é alcançado entre 30 e 70, e no metabolismo C4 em torno de 0 a 10. Então o metabolismo C4 tem que ser uma muito melhor quantidade para iniciar o crescimento. Temos então que em ambientes com alta concentração de CO2, as plantas C4 continuam a gastar 2 ATP para cada gás carbônico concentrado em oxaloacetato pela PEC-carboxilase. Portanto, nos casos onde vai existir uma ausência da fotorespiração em ambientes que não forem muito quentes ou hostis às plantas, o metabolismo C4 gasta mais ATP que a planta C3, tendo uma menor fotossíntese líquida e não sendo vantajoso. As altas temperaturas, então, elas diminuem a relação entre gás carbônico e oxigênio perto da Rubisco, aumentando a taxa de fotorespiração. Essa fotorespiração pode consumir até 50% de energia produzida pela fotossíntese. As altas temperaturas também diminuem o efeito catalisador da Rubisco, e assim com as baixas temperaturas, vai diminuir as atividades endesimáticas. Altas temperaturas também reduzem a fluidez de membranas, alterando a conformação das proteínas e membranas, diminuindo a sua atividade e, consequentemente, diminuindo a produção de fotossimilar. Então, o efeito nas produtividades. Então, a produtividade da cultura vai ser a oriunda do saldo fotossintético, seria a diminuição do saldo bruto com a respiração e fotorespiração, dando a fotossíntese líquida. Então, as relações fonte-drenos também são importantes. As folhas são as principais fontes de fotossimilares. Os drenos no período reprodutivo acabam sendo as estruturas reprodutivas, como legumes, grãos e aqueles, no caso de girassol. Na fase vegetativa, seriam as folhas mais novas dos drenos. As folhas, no caso, são o maior fonte de fotossimilares, como já falei. O girassol é uma planta muito sensível à questão do sombreamento e da intensidade de radiação. Ele apresenta mecanismos naturais para aumentar a interceptação de radiação, como ele vai se movimentar de acordo com a posição do sol e também vai alongar as folhas do bacheiro, para eles não sobrepor, as de cima não sobrepor elas. Então, a gente tem que é muito importante manter uma lavoura limpa, bem nutrida, manter uma boa sanidade das folhas para manter uma taxa fotossintética alta. Isso vai repercutir futuramente nas produtividades das culturas. Não é somente o clima que afeta a fotossíntese, mas também as práticas de manejo utilizadas em cada propriedade também são muito importantes. Da minha parte, era isso. Eu agradeço todos pela atenção e muito obrigado.